Como eu já disse, meu nome é Alain Santos Santos, eu sou filiado e também a Universidade do Estado de Liberais, a PUC, a Universidade Católica da Universidade de Ponte, que eu não sou em design de interação, assim, tendo utilizabilidade lá na Pós-Petós. E eu, desde a minha graduação em design gráfico, porque eu sou designer gráfico de informação, né, minha graduação em design gráfico, desde o meu projeto de graduação, desde o mês da Sérgio, eu venho pesquisando as coisas de design centrado em usuário, usabilidade, até que eu fui convidado a trabalhar em núcleo de usabilidade dentro da Universidade Federal e a gente vem acreditando o processo de comunidade para o Governo Estadual, para o Governo Municipal, o Governo Federal também. Então, desde a minha formação, desde a minha graduação, eu venho com esse pé aí na área governamental, esse terreno todo escuro, esse período de design, né, e que eu inventar, implantar processos de design visando a usabilidade, visando o design centrado no usuário, é um pouco complicado nesse ambiente, principalmente no Brasil. É esse, é parte do diagnóstico que eu fiz com esse trabalho. Em 2008, comecei o meu mestrado, né, também nessa área de usabilidade, essa sensibilidade no ambiente governamental também, né, em produtos interativos voltados para o governo, e mais o meu foco no meu mestrado foi acessibilidade, mobilidade, mais um ambiente legislativo. Há um abismo entre a diferença de qualidade entre o ambiente legislativo e o executivo, nesses casos. E os resultados do meu mestrado me levaram a continuar um pouco esse processo, continuar um pouco a pesquisa. Como é que, como é que essa parte de processo, essa parte de colocar o usuário, esse usuário agora qualificado como cidadão, esse usuário barra cidadão, como é que esse usuário se insere nesses processos, e então eu comecei a fazer um novo trabalho, fui atendendo lá para o meu novo colaborado, e o que eu vim prestar aqui para vocês hoje é uma parte desse trabalho, né. Então, esse artigo, esse trabalho que a gente vai prestar para vocês aqui, digamos que ele seja no nosso sistema solar, e atualmente nós estamos aqui, né. Então, eu espero que esse trabalho consiga crescer mais e atingir todo o sistema. Mas, por enquanto, a gente está ali, né, ele tem mercúrio ainda nesse caso. Então, vamos lá. Todo o arcabouço teórico que complemente com a usabilidade, a sensibilidade, ou design centrado no usuário mesmo, ele passa por várias outras teorias, né, por vários processos, por vários métodos técnicos também, e de abordagens, né. A gente tem design de interação, nós temos arquitetura de formação, né, que é um termo inspirado da biblioteconomia também, né, de tentar a informação levar o usuário direto ao que precisa, criar esquemas de navegação de rotulagem para que seja lógico e intuitivo para o usuário, ruim do tipo para o usuário. Então, nós temos um todo o arcabouço teórico que consegue nos munir e nos encher de esse palco teórico para que a gente consiga colocar os usuários realmente no centro desse produto. E além dessas teorias, né, a gente tem também a parte de processo. Então, todo o processo que transforme durante o ciclo de vida de desenvolvimento do produto também é alvo de estudo dessas teorias de design centrado no usuário, né. Desde o planejamento, a ideação, as pesquisas, o design, a operação, os testes, né. Esse ciclo interativo também, essas entregas, e tanto esse teorismo também ajuda-nos a nos respaldar essa área também de design centrado no usuário. E apesar de tanto universidades estaduais, universidades federais, para nós lá no Brasil já adotar esses sistemas como bastante altitude, né. Lá na nossa universidade federal também tinha uma certa diferença também na área de usabilidade. Nós temos o pesquisador Clarendo Pada, Raquel Bratis. Tanto nessa área de usabilidade, engenharia e usabilidade, como na área de IHC também, de psicologia cognitiva, então nós temos até aqui um bom centro de pesquisa nessa área. Há público também, uma diferença, né. Apesar de nós termos todas as referências, até em universidades federais, que o fato de ser federal é importante, porque são órgãos também ligados ao governo federal, e no meu caso também na universidade do estado, existe ainda alguma distância entre o que se pesquisa, entre o conhecimento que é gerado nas universidades e aquilo que é realmente aplicado na própria entidade. Mas nós temos bons exemplos do mundo afora, né. Eu coloquei os dois mais correntes aqui nesse caso, né, de aplicação dos estragos do usuário, mas com foco na disposição de serviços públicos e para o cidadão. Nós temos aqui no governo americano um portal chamado Elizabeth.org, que é um portal dedicado à promoção e à divulgação de conteúdos ligados à usabilidade e design secretário do usuário. E esse portal, ele é basicamente dividido em três versários, né. Aqui nós temos o Water, o A e o Elizabeth. Nós temos, em segundo lugar, esse How to, que é o Tunes, né. Então nós temos ali, primeiro, tipo, de tradução, uma parte mais de fundamentação teórica mesmo, né, que é esse materialismo. Nós temos esse grupo de ferramentas e de processos de métodos, né, para as pessoas terem como base. Esse técnico do governo aqui é basicamente um blog, um filho de Twitter, em que você pode participar também, né, de colocar ideias, de ter discussões e tudo mais. Mas, o portal tem essas três grandes áreas aí. E ali embaixo, também nós temos os métodos, tem o leite de documentos, alguns guidelines também que servem de diferença. Então, o Isabel e o Tancumel é um ótimo repositório, né, do governo americano. Então, nessa área aí, de design cercado, usuário, usabilidade, e tudo isso. Temos também o Google Inglês, que ganhou esse portal, ganhou um prêmio de melhor site do mundo, né, do estado de saúde. E é um portal que realmente cumpre na íntegra, que está escrito no seu princípio de design, né, no seu manifesto de design aqui. que é esse, que está escrito até na página inicial deles, né, qualquer coisa que esteja entre, eles falam assim, que o usuário, ele procura esses portais ligados ao Google Inglês, né, independente do seu grupo do ministério, da secretaria, ou do outro. Mas, se o usuário entra nesses portais, ou esse portal principal, é porque ele precisa de alguma coisa. Se ele precisa de alguma coisa, o designer tem que ter em mente que ele deve levar esse usuário diretamente para o que ele precisa. E qualquer coisa que se colocar entre esse usuário e aquilo que ele precisa, deve ser banido do seu design. Esse é o manifesto, o princípio de design, que o governo britânico adota. E, realmente, quando você experimenta, o site navega pelo portal do governo britânico, realmente, você percebe que eles levam a sério esse princípio, esse manifesto de design que foi estabelecido lá. Já na realidade brasileira, nós temos alguns problemas, né, apesar de a gente ter algumas iniciativas em pró da adoção do... se vai sentar com o doado, mas a gente tem... alguns problemas também. Nós temos aí o... o portal governo eletrônico, né, do goado.er, que é um portal ligado a toda a iniciativa de governo eletrônico disponibilizada pelo governo federal. E esse portal, ele oferece vários documentos e várias cartilhas em que você pode entrar lá e baixar e adotar esses modelos. Só pra gente fazer uma citação aqui. No portal do governo eletrônico brasileiro, nós temos que abrir a base das ações do governo eletrônico do Brasil, elas passam por transformação das relações entre governo e cidadãos, entre empresas. E também, em teorias do próprio governo, de forma a aprimorar a qualidade dos serviços prestáveis, promover a interação com empresas e indústrias, fortalecer a participação cidadã por meio da sua situação e a administração mais eficiente. Então, existe também um manifesto. A gente não pode falar que não exista uma iniciativa em pró de padrões para o governo, para o desastre central do cidadão, o desastre central do vale, lá no portal do governo brasileiro. Mas, existem muitos problemas. E esse trabalho que a gente veio apresentar aqui hoje, eu vou pedir que trazer isso pra cá, porque é um lugar que a gente sabe que esse tipo de coisa é profundamente discutida, e é um outro lugar também que serve até com um certo desabafo. Das coisas que a gente tenta fazer, eu não consigo. lá no portal do governo eletrônico, nós temos, não sei se alguém já conhece, o EMAG, que é um documento de acessibilidade web, disponibilizado pelo governo federal, que é inspirado no WCAG, da W3C. Então, tem uma série de diretrizes de design de interface, de código-fonte, todos voltados pra acessibilidade, estruturação de código, sintaxe correta, então tem uma série de diretrizes de acessibilidade dentro da unidade brasileira, que está aqui, descrita nesse EMAG, modelo de acessibilidade do governo. do governo, né? Como disse, era inspirado, foi uma grande inspiração mesmo do WCAG, que é disponibilizado pela W3C, que é internacional. Portugal foi um dos primeiros países a acessibilidade sobre a acessibilidade para o EMAG, né? A Lei da Acessibilidade Brasileira, a Lei 5.2.1 de 2004, que começou a legislar sobre a acessibilidade para o EMAG no Brasil. Portugal até foi um dos primeiros. Saindo um pouco da acessibilidade, entrando já na usabilidade, nós temos também a cartilha brasileira, usabilidade. Eu até participei da criação dessa cartilha na época em 2010, e ela tem duas versões, você pode acessar essa cartilha via o app, ou baixar o arquivo do PDF também. É engraçado que o PDF tem muitos mais conteúdos do que a cartilha de arquivo de arquivo em HPVL, não sei porquê. Mas tem algumas diretrizes a mais, tipo, como organizar um laboratório de exabilidade, de arquitetura de um laboratório de exabilidade, enfim, a cartilha da Cria da Cria da Cria da Cria ela tem um pouco mais do PDF, tem um pouco mais de conteúdo do que a... do que o que está disponibilizado no PDF, o que eu já considero um problema de acessibilidade. a gente não entendeu porquê existe essa diferença de conteúdo entre o que está na web e o que está no documento para você baixar. E, além disso, como eu disse, a cartilha da lei de acessibilidade para a web, no texto da lei tem escrito que, apesar... no texto da lei tem escrito assim... Após um ano da promulgação desta lei, será exigido que todos os sítios e portais ligados à administração pública brasileira deverão estar adequados o seu código adequado às pessoas portadoras de deficiência visual e... enfim. Quando você observa o texto da lei, a lei já é excludente. A própria lei já coloca no seu texto usuários portadores de deficiência visual. Está errado porque ele escolheu já uma deficiência específica. E os deficientes motores? E os deficientes auditivos? E os deficientes cognitivos? E os deficientes temporários? a começar pelo termo portador de deficiência visual como se o deficiente visual portasse a tiracolo a sua deficiência. Ele esquece a deficiência aqui e, ai meu Deus, deixa eu voltar para buscar. Aí ele anda com deficiência para lá e para cá e tal. Então, a própria lei já começa aí. Então, no Brasil a gente tem esse problema de muitas vezes a legislação e quem faz essa legislação sobre essa parte de acessibilidade quanto o outro para o velho e tal são pessoas que ainda não dominam muito bem a técnica ou não convida especialistas da área para fazer junto. Até que nessa questão de acessibilidade foi feita um fórum por várias pessoas e participando também então teve uma abordagem diferente. Mas a lei não foi assim. E isso abre várias brechas para o desenvolvimento da lei. Então, nós temos aí o modelo de acessibilidade como disse aqui. Nós temos o modelo de usabilidade que foi ao ar em 2010. Então, nós temos aí uma janela de quatro anos e o EMAG é de 2005. Só para vocês terem uma ideia, a lei foi propulada em 2004 mas o modelo de acessibilidade foi ao ar um ano depois. Um ano. Exatamente o prazo que era dado na lei pela adequação dos conteúdos. Então, a gente teve esse problema de novo. Um problema mais estrutural e mais alto nível, digamos assim. Então, mas, apesar disso, apesar dos quatro anos da cartilha de usabilidade e dos dez anos praticamente da cartilha de acessibilidade, a gente continuou com muitos problemas ainda. Em 2010, o Comitê Gestor da Internet do Brasil, o CGI, eles fizeram um censo de toda a web brasileira dedicado ao ponto do gol, às terminações e ponto do gol. E nesse censo, eles descobriram que toda essa porção maior aqui possui mais de um erro de sintaxe e de código mesmo. Um erro de sintaxe e código que pode permitir criar uma barreira de acessibilidade ali. E tem essa porcentagem que não pode ser avaliada e 5% de apenas não possuem nenhum erro de sintaxe. Só que erro de sintaxe muitas vezes não identificam um real problema de acessibilidade. Desde outubro, que fica um pouco mais assustador, significa, você consegue ver que de toda a web brasileira, toda a educação do ponto.org do Brasil, apenas 2% apresenta alguma iniciativa em direção à acessibilidade. E 98% não possuem nenhuma acessibilidade heralda. 1, 0. 2, 0. essa é a realidade dos portais ligados ao governo do Brasil. Nós temos 2% com alguma acessibilidade e 98% sem nenhum iniciativo de acessibilidade. Vale lembrar que o censo foi em 2010, 5 anos após promulgação da lei 6 anos após a promulgação da lei e 5 anos após a publicação do modelo de acessibilidade. Então, durante o meu mestrado eu fiz algumas pesquisas com os gestores das assembleias legislativas e outros órgãos ligados ao governo, à administração pública de forma geral, e eu cheguei a esse gráfico aqui. grande parte dos órgãos públicos brasileiros, principalmente as assembleias legislativas, elas possuem um monte de obra própria para a construção dos seus portais. É tudo feito internamente. Apenas essa porção em vermelho aqui é que realmente contrata uma agência externa ou uma empresa de desenvolvimento externa à assembleia. Mas, na maioria, é tudo feito internamente mesmo. Só que o mais assustador é que na porção de gestores que nunca viram falar do modelo de acessibilidade, 10 realizam os trabalhos internamente. Veja bem, eles preferem fazer o desenvolvimento com a mão de obra interna, apesar de não conhecer o modelo e assumem que não conhecem o modelo e vai ficar em fazer internamente. E dos que conhecem, também, 50% aqui, quatro fazem internamente e outros quatro fizeram, contrataram uma empresa externa. e isso é muito perigoso nesse caso porque quando você contrata uma mão de obra externa, uma empresa, uma agência digital, uma empresa de desenvolvimento, a gente já, isso já sugere que a empresa já possua no seu corpo técnico ali, proporcionece mais carnaçados porque esse é o objetivo final dessa empresa, é para isso que ela existe e essa é a atividade fin da empresa. Só que não. e esse gráfico aqui também é um pouco mais assustador, mas esse aqui revela também os erros de sintaxe em termos de acessibilidade desses portais. Então nós temos ali o estado do Amapato, que seria o campeão, o portal do legislativo que possui mais erros de código e nós temos aqui em Goiás que seria o portal com o menor erro de código de acordo com esses palestrantes de validadores sintáticos. Lembrando que o validador sintático ele só analisa realmente a sintática do código escrito e não realmente a acessibilidade do código escrito. Ele não faz o teste de acessibilidade. Não, não, não. E a certeza de escritura? Que ano é essa análise? esse 2012. Aí, além desse diagnóstico eu fiz também uma pesquisa empírica comprando os vários eficientes motores e eficientes visuais. Mas eu só consegui fazer a avaliação da Assembleia Antiga Gerais até a questão de facilidade de deslocar as pessoas para fazer o teste. Existe toda uma diferença entre o teste de deslocabilidade e acessibilidade. A usabilidade geralmente a gente é um laboratório controlado, mas no caso de acessibilidade você tem que ir ao local das pessoas com o computador, o ideia, a gente tem toda uma... certas questões aí. E no caso de Minas Gerais o novo portal tinha mais problemas de deslocabilidade e acessibilidade do que anterior. Além dessa pesquisa que o Estado também fiz algumas consultorias para o governo federal e para o governo estadual também para algumas prefeituras e apesar de todo esse discurso feito pelo Ministério do Planejamento com a promover as cartilhas e de todas as consultorias que a gente faz junto aos órgãos a gente ainda tem muito problema de se resolver tanto em termos de deslocabilidade e acessibilidade até de desagre que vocês podem ver aí. O site da Anatel é uma agência muito importante para a gente como consumidor de serviços de telecomunicações só que muitas vezes a gente tem essa noção de batalha perdida. Sabe? O próprio Ministério do Ambiente também é um exemplo que a gente pode citar no programa de design e que durante todas essas consultorias e atividades que a gente realiza junto aos órgãos por mais que você argumente por mais que você tente colocar os pontos de vista e mostrar as teorias e argumentar tecnicamente a gente tem essa sensação de batalha perdida e a gente vê que existem muitas questões políticas em jogo. Talvez eles seja um problema já bastante antigo na cultura brasileira tem muita questão política envolvida tem muita muito jogo de interesse envolvido nisso e isso acaba interferindo no design também. Isso foi revelado em pesquisa para alguns gestores e um deles depois de várias reuniões exaustivas e pensativas e a gente tenta foi até uma reunião sobre a definição da arquitetura de formação de um portal eu cheguei a ouvir essa frase que o site é meu e é assim que vai ser. Isso com toda a autoridade que cabe àquela pessoa eu cheguei a ouvir esse comentário. Então além das questões políticas além dessa toda essa sensação de batalha perdida a gente consegue fazer um diagnóstico lírico pelo forte corporativismo que existe dentro dos órgãos da gestão pública sejam eles federais estaduais municipais mas esse corporativismo muitas vezes faz com que os restores dos projetos eles não eles não exercem essa função pelas suas capacidades técnicas enfim é mais por indicação de alguém ou alguma força política então você tem o seu projeto sendo gerenciado por alguém que não tem de muito bem que vai contratando que pede coisas absurdas e mesmo você recomendando e falando e batendo o pé e saindo da rua não adianta então essas forças políticas esse comparativismo acabam prejudicando o ruim e o resultado disso é que a gente chega ao design centrado sempre no sistema o que a gente pôde perceber durante esse diagnóstico é uma forte cultura de TI com foco muito grande no aspecto funcional é encher de coisas lá no portal encher de coisas produtos possibilidades a gente acaba criando palhantes ou alicates como aquele ali então a gente não consegue levar aquela do 15 aquilo que o governo britânico fala de levar os raros direto uma ação sem muita virula e tudo mais a gente não consegue isso na nossa comunidade brasileira além da burocracia que impede que as pessoas até o corpo técnico presente dentro da instituição aprendam novos métodos novas técnicas novas abordagens que abram um pouco o conhecimento então a gente tem essa burocracia e a cultura muito fechada às novas tendências novos métodos novas técnicas novas linguagens até novos prefigurados enfim existe uma grande dificuldade nessa área também e o que esse trabalho que eu queria estar aqui para vocês propõe é a criação realmente de um modelo ou de um remoto de design centrário no cidadão nesse caso estou qualificando o usuário como cidadão estou fazendo essa junção de design centrário com o usuário barra cidadão tratando esse usuário com esse viés do cidadão mesmo do jeito que está agora do jeito que está esse terreno lá no Brasil seria jogar semente no asfalto não daria certo não daria certo é bom estar aqui para desabafar com vocês mas é jogar pedaços aos corpos é jogar uma semente muito concreta porque não não daria certo então primeiro de tudo é necessário fazer uma arar o terreno preparar o terreno para depois plantar as sementes né da escultura de design de design de um cidadão então o que esse trabalho está começando a fazer é a criação de um modelo de um outro mesmo começa por primeiro criando um marco regulatório de design centrário assim que acontece com várias coisas novas que estão administradas por um modelo brasileiro primeiro de tudo que era um marco regulatório para que isso aconteça além disso estabelecer mecanismos de controle e de inspeção porque apesar das leis de acessibilidade da agressividade de governo federal não tem ninguém vigiando a coisa com cola solta e nada verificado nada inspecionado até existe um mecanismo pelo Ministério Público que você pode denunciar no site você pode ter um Ministério Público se você achou de um lesado pela usabilidade e acessibilidade do portal então você pode dar uma denúncia e o Ministério Público aciona o órgão responsável mas é bom deixar isso claro e ter uma inspeção do órgão ou do marco regulatório que for criado também inaugurado uma espécie de agência reguladora que tem força política o suficiente para regular essa questão do design central do cidadão dos problemas de responsabilidade e acessibilidade e essa agência reguladora é que conectaria todas essas necessidades reclamações dos seus usuários além disso que era um núcleo de pesquisa e inovação para que a gente sempre tenha um estado da arte no desrespeito a métodos técnicas o processo de design do usuário então esse núcleo de pesquisa e inovação é que manteria o conhecimento sempre nivelado para cima para que a informação não fique presa ali não fique datada como acontece hoje em dia e enfim promover o conhecimento entre as agências do bem então todo esse conhecimento gerado aqui ele tem que ser compartilhado e divulgado fortemente entre as agências do bem entre os órgãos públicos de maneira ampla e restrita bom eu agradeço vocês pela ciência e 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